Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo bem legal com vocês Tô recebendo uma grande amiga Que também é youtuber Que eu já acompanho há muito tempo Lu de Pernambuco Acredito que vocês já conheçam o canal dela Hoje ela veio aqui na minha casa E a gente vai fazer um vídeo bem legal E assim, eu vou deixar na descrição do vídeo E vou fixar também no primeiro comentário O link do canal dela, tá certo? Pra vocês que são inscritos no meu canal E não conhecem o canal de Lu de Pernambuco Que tem cada receita maravilhosa Eu vou deixar aqui o link pra vocês ir lá Fazer uma visitinha no canal dela E se inscrever pra acompanhar o conteúdo dela, tá bem? Que são tudo conteúdos bem legais também É isso aí, gente Eu vim aqui hoje, né? Atrás de uma jaquinha aqui na casa de fato Uma jacona Uma jacona que é uma delícia, pessoal Atrás tem umas cimentinhas aqui pra trocar, né? Uma cimentinha pra estar lá na minha horta também É a batatinha de gengibre, né? Não de açafrão Açafrão, mas reconhece como gengibre Como gengibre, né? Pois é É açafrão, gengibre, né? Acho que deve ser... Não sei se é a mesma coisa É a mesma coisa Mas assim, cara... Tem pessoas que chamam de dois nomes Tem uns que conhecem um, outros conhecem outro Em pimenta do reino, gente Eu nunca tinha visto o pé de pimenta do reino aqui no centro de Fatma Eu acompanhando os vídeos dela, vi o pé de pimenta do reino Me cantei, que eu nunca tinha visto Mas Fatma, tô indo aí pegar a cimentinha e plantar lá na minha hortazinha, viu? Vou dar umas sementes Pra ela iniciar a plantação de pimenta do reino e de gengibre na casa dela E a gente vai fazer vários vídeos com esse conteúdo Ela sempre vai estar lá mostrando E... Isso aí Seja bem-vinda Obrigada Fatma E de vez em quando a gente vai mostrar esses videozinhos bons pra vocês, pessoal Depois eu vou mostrar a gente vai comer uma chaca aqui também, viu? Já tem uma animadorinha pra gente comer E uma pra ela levar pra família Muito bom Bora, bora, vai lá, gente Iniciando aqui mostrando o sítio, a Lu Aqui ela já viu Logo tem para Olha o pé de manga, que coisa mais linda Aquilo ali é o pé de manga Palmer E ali a gente já tirou uma parte, vi? A gente já tirou pra entrega Que a gente repassa pra o pessoal que revende no Recife Todos os produtos que a gente tem aqui As de agrotóxicos, produtos orgânicos Olha que coisa linda, pessoal Essa manga, essa manga, Lu Quando eu comprei, eu comprei pro manga Daquela Tome Lá em Paião tem Tome Exatamente, eu comprei por essa Aí quando chegou E não é que veio diferente Só que a gente descobriu que isso aqui é bem mais gostosa Do que aquela outra Gente, é muito linda Aí aqui, ó Tem os pés de... Vem, porque tá cheio do feijão Esse aqui são os pés São os pés de pitaya Que eu peguei Três mudas lá em Valdir Valdir Barbosa Aqui no meu canal tem os vídeos que eu fiz Ó, esse aqui já cresceu bastante, Lu Que coisa mais linda aí, Bapã Fruta Muito linda, a flor dela Eu fico imaginando quando é que vai ser Eu vejo os vídeos igual do vídeo O Paulo não interfere, que tá igual o Figo hoje, hein? O Paulo tá ali, ele tá mostrando as mãos Olha lá, a mão dele cheia de manga Olha pra ali Mostra ali E o Lírio tá aqui também com a gente Olha aqui, o Lírio também tá aqui Olha aqui, o Lírio também tá aqui O Lírio muda um pouquinho, mas isso é tão gostoso Vocês têm essa variedade lá? Nunca vi na minha vida Daqui a pouco a gente vai comer pra... Eu vou comer de comer agora Uhum Cadê a faca, Paulo? Eu tô com essa aqui, nessa aqui, né? Hum? Paulo, quer que a gente tá comendo manga agora Peraí, deixa eu terminar de mostrar E que aí a gente pode... Depois a gente... É delícia, viu? Delícia essa manda Mostra aqui, o Lírio Ele tá bem escondidozinho É, tá bem escondidozinho No feijão pardo Lá em J100 Ele já aumentou duas palminhas, viu? Depois que chegou aqui Foi, ele cresce rápido Valdir falou que sim Que pra chegar a florar E botar o fruto É dois anos Você já foi lá em Valdir? Já, eu fui lá duas vezes Eu fui uma vez lá Com o seu cinto E depois ele fez as mudas Pitar e me chamou pra ir buscar É aquele, tá rico É porque tá tão murchinho Porque todos os dias tá quente, né? Mas tem a que pagou Agora tá rudinho, ó Esse aqui é Esse aqui é o pé de... De cachamanga Tu tem? Hum, é gostoso Olha, até hoje Assim, nunca amadureceu Pra dizer assim Ele tá bem... Assim... Como é que eu digo? Saudável, sabe? Ele fica pequenininho E fica amarelo e cai Ah, não chegou a amadurecer Então vocês não sabiam o gosto, né? Eu acho que é porque Ele colocou muito, muito, muito Não segurou, não Vamos torcer parceiro Mas vem do outro, né? Eu acho que tá bem grande E aí eu acho que vai... Dali vai sair Tem que quebrar, viu, Fátima Quebrar? É muito peso Ah, tem que podar A senhora tem que podar Pra diminuir os galhos Pra ele poder com peso E ele fica o grande Porque se deixar ele fica bem pequenininho Ele não cresce Agora pegar uns abacacos Pra você levar pra tu? Bora lá no bato É de pinhinha Sim, foi de pinhinha Demorou tanto botar Demorou tanto botar Todos os frutos ficavam assim, ó Ele ficava pretinho e morria Só que esse ano, ó E seca Só que esse ano, ó Olha que lindo Olha pra aqui, gente Que coisa linda Isso aqui é pinhinha, né? Pra quem tem pessoas que conhecem Como fruta do conde, né? É delícia demais, não é não? Isso aí é muito bom Aí esse ano, ó A primeira vez que ele colocou Que tava vingando Olha só Aí, ó Colocou Esse daqui, vê? Vê Olha, já vê Nem sei se tá madurinho Tá bem de veinho ele, viu? Aí esse ano colocou pra mais de dez Ele nunca tinha colocado Não é colocado Esse aí tu viu que a gente fez o... O vídeo fazendo parreira de maracujá Olha como ele enramou Olha aí como já tá Enramou, enramou bastante Lá em casa eu plantei um pezinho Tá quase, né? Mas, ó Ele não cresceu mais Porque faltou chuva, né? Faltou chuva E lá de casa ela gostou Mas aqui eu não posso aguar Que nem eu falei pra tu Aqui é bem Bem pouca água Aí Mas ela fez bem direitinho A água pra poder a gente passar debaixo Pra não poder plantar outras coisas debaixo É Aproveitou Porque aqui é bem curtinho esse espaço Deixa eu pegar um balto Pra gente buscar um abacado Olha o pé de mamão Que coisa mais linda Benzadeus Muito linda A mãe de Lu ficou encantada com esse pé de mamão Que coisa linda, né gente? Gente, vejam só Nesse pé de mamão A gente fez um vídeo aqui, viu Lu? Que esse pé de mamão Apodrecia todos os mamões dele Aí Paulo fez uma solução Mostra aqui, Paulo Aqui é bonita e fruta demais Aí fez uma solução E, ó Ele fez uma solução com fumo Foi o que mais, Paulo? Fumo Mamona E aquele Babosa É pra babosa Aí a gente borrifou Veja a quantidade E ó como tá saudável E toda saudável, né? E Paulo, muito bem, viu? Aí a gente tem que ir aprendendo com a natureza, né? Que a gente vai fazendo E graças a Deus tá dando certo Bora lá Vai sentar lá Eu vou pra lá Nosso pé de pimenta Isso aqui ainda Paulo Vai ter que rodar Tem que ficar uns galhinho Porque isso é pimenta malaguetas, né? Ou não? É da cumpridinha É da cumpridinha Só que assim É da malaguetas Aí ela carrega muito Mas bem pequenininho Porque tem que tirar um bocado desses galhos Mas o tempo é corrido demais Lembra das tiradas de laranja? Isso também É muito lindo, pessoal Esse pé de laranja dela aqui Vocês vão ver aí nos vídeos dela Do canal dele Esse pé de coco também A mesma solução A gente borrifou no pé de coco Que tava assim, vingar Olha só da caixa Mostra a caixa Olha pra isso, pessoal Que coisa linda Olha pra isso Ó, Fátima, essa manga também É da mesma variedade Da mesma variedade Olha pra isso Esse sítio é fartura, pessoal Que coisa linda Ó, Paulo Tem uma grandana ali no chão, Paulo Aí aqui Tu tirou uma parte também dessa daqui Não foi, Paulo? Sim, olha os galhos Quase quebrando o peso da manga, né, Fátima? É, é pesado demais Aqui, ó A minha só coçadinha de banana aqui A gente vê verdinha aqui Mas é por causa, ó Do esgoto que vem de casa Da pia de lavar prato Aí vem aqui Serve pro pé de coco E serve É, pro pé de banana, né? Ó, já tem bananinha madura, tá vendo? É, é banana mal Eita Ó Ficou magozinho Ficou magozinho É bom de carinha É doce de arroz É doce de arroz Olha o galho Que tá quase quebrando Que já tá pendido Aquilo Não tinha um pacolinho verde, se você acredita? Não, não Gente, olha o tamanho dessa manga E ó, depois que deu uma chuvinha Vê o quanto que deu a manga É pra isso É maior, né Paulo Realmente, ó Tem um ali em cima Que dá mais de quilo a manga Lá em cima Mas só que eu não sei Que dá pra tu ampliar Pra pegar Daqui dá pra ver melhor Daqui é onde o Paulo fazá Vê ali Esse ano ele botou pouco É porque quanto mais coloca pouco Eu acho que tá maior, né? É Tá meio enferrujado Tá grande Olha o que o Paulo fez aqui, ó Não tinha nem um pé de manga O Paulo fez três pé de manga Um junto e do outro Virou uma mata Aí tem os pés de laranja Ó o pé de abacato, meu Agora o abacato é pequeno, viu? Mas é delicioso Bem gostosinho, bem gostosinho Vem cá, não tem não abacato não Tem não Vamos procurar, você já caiu O meuzinho que trouxe tão pronto Vê, Pati Ele é infectado Olha Parece que ele é um abacato bem grande, viu? Os de veia, Pati Os de lá Se for zona, você vai pegar o carocinho contra, né? Então, o de abacato, o Paulo não fez ainda? Olha aí, gente É abacato Tem muito, Pati Tem? Paulo pega balde, mais balde pra cortar na cocheira pros bois Porque ele não vem O piccolo, eu duro bem O que é que ele quis ver Ela tinha trago ali pra eu estar ficando nec, Pati? Olha, do doce Não, doce Não pode fazer sorvete, Pati Esse já tinha pra quase viver Agora esse aqui não Você já fez sorvete, Pati? Não Oxe, bate com leite condensado e creme de leite e bota no congelador Mal o que? Não, tem sapotinho de quando, quer? É não, ali é um abacate, é tipo um maracujá do mato Ele não vinga, não Tem sapotinho aqui, sim Tem, tem sapotinho ali, ó Ih, vem, mostra lá, Lu Olha lá, um sapotinho, coisa linda Tem sapotinho, tem sapotinho? Tem não, tem pede sapotinho Tem não, tem pede sapotinho Esse daqui, ó No ano que eu cheguei, eu plantei Eu comprei como enxertado, Lu Mas não foi bem enxertado Ô, Pati, mas lá em casa tem, Pati, mas ele é bem pequenininho É menor que esse? É, mais ou menos, tem mais ou menos tamanho aí, ó Aham E ele assim, não bota assim não, pra ficar desse jeito não Menos, né? Esse aqui é de outra variedade, ele fica maior Você reparar? Eu acho que ele é sapote, né? Tem sapote e sapotinho, é Bem maior, Paulo Bem maior aqui Eu acho que bem já caiu Olha, tem o galinho daqui, ó Olha como está lindo aqui Não é? Não, Paulo Ele não está de ver ainda Mas fica bem grandão É, esse eu acho que ele quer o sapote, viu? Tem um sapote, né? Tem um sapotezinho que eu já vi Ele não fica maior do que esse aqui, né? Só pra aí, pessoal Coisa mais linda E aqui está decidido, voltando de novo A gente tenta plantar o maior número de variedade juntos, sabe? Se tem uma brechinha, a gente acha, uma muda, a gente já planta Eu não sei o que é viver, né? Esse daí Então vai crescer mais, não vai, não Paulo Esse daqui, eu acho que era um... Foi que o cortou, não foi? Eu cortei que estava com nada Foi que ir rodando ele É porque senão ele fica muito alto E fica até difícil da gente colher, né? E ele está saindo bastante Bastante ainda pequenininho, viu, Paulo? E Paulo, ele faz a mudinha, né? É aquele lá Mostra ali, Paulo Que grandzano E ele não mostrou? Esse daqui, ó Essa aqui é a fortilha, Paulo Essa aqui é a fortilha, Paulo Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu também Corta De parte dessa parte aqui Bota um... Coloca um... Tipo terra Terra, né? Terra e enrola Meu tio fazia Aí com o tempo Ele vai enraizar Então enraiza Você corta aqui Corta e planta, né, Paulo? Meu tio fazia Ou então foi enxerto também Do galho Quando você tem um pezinho novo Você corta um galho desse aqui, ó E bota no... Mas é... No pé novo que tiver Isso Da mesma espessura que foi esse galho Tem que ser o cavalo Aí você bota rapidinho Vai botar Porque você... O galho que já tá produzindo, né? Já tá produzindo Esse aqui foi enxertado, esse pegue Tá bem, né? Eu tenho um pé ali que não foi enxertado Já tá com... Demora demais, né? Uns cinco anos Agora tá bem maior do que esse Mas não bota Demora muito Mas é fulor e não vinga Quando eu comprei aqui Eu comprei duas mudas Aí um não resistiu o verão e morreu Aí aqui é mais assombradinho Segura aqui, Lu Vou pegar uma laranja aqui pra gente Um retinho, um retinho Um retinho Um retinho Pode ser qual for pra aqui, gente Que coisa linda É que as laranjas já acabou, né? Ai, ai, ai É... Como é que eu vou baixar aqui? Acaba, né, Paulo? Lá em casa... Segue aqui, ó Segura aqui Lá em casa foi muita laranja também Segura aqui Um, dois, três É a sovinha da laranja e o pocã, viu? É a laranja e o pocã, é É Olha aí, gente Que isso mesmo é boa demais Só tem abacate Agora só tem a mimo Agora só tem a mimo mesmo Vai se encantar agora com um pé de laranja aqui, viu? Olha aqui Ai, que coisa linda, papo Laranja mimo, viu? Gigante Olha pra isso, gente Esse tamanho Esse tamanho Que a mimo geralmente é bem pequenininha, né? É, pequenininha Mas essa daqui caprichou, viu? Olha pra aí, gente Que maravilha Não parece laranja baía de tão grande Não é? Mas é laranja mimo Olha os galhos Se você pode observar Que já tem pequenininha, ó É Tem essa grana que a gente tá retirando aos pouquinhos E ainda tem pequena Que coisa linda Que coisa linda Filma ele também Olha só, gente Que coisa linda Aqui, ó A gente chegou atrasado Já tem uma palma Que já tá podre Eu vou ver se ela consegue ficar Mas consegue ficar assim Mas deixa aqui Na volta a gente leva Ela tá aí É Que coisa linda Que coisa linda é essa, hein? Aqui não tem como É por causa de você qualquer dia Você sai aqui Você pode achar de uma variedade Mas de outra Tem de outra Porque aí cada um tem o seu tempo, né, Fátima? Pra poder vir, né? É É E assim Tem que mostrar o que é mesmo Vai Muitos lugares A gente vai botar A gente vai plantar Uma niva aqui A gente dá um pouco de macaceira, viu? E a gente passa Ganchar parte aqui mais aberta Que dê a gente Que venha Que vinha Que vinha Que vinha Fácil Como tem gente Essa manhã Que vinha Que vinha Que vinha Que vinha Que vinha Que vinha bem pequenininho, bem docinho. Agora a gente pensou que essa aqui tava madura, só que a gente se atrasou, já tinha caído. Mas Paulo disse que lá, em cima eu já vi um com uma cara de maduro. É tanta variedade de frutas que a gente chega a se enganar nos nomes. E assim, na jaca acontece de algum você achar e não ser tão boa, né? Porque jaca mole do bago grande não é muito boa, né? Tem que ser bem pequenininha. Aí essa daqui é boa, eu acho que da mole é a única que... Mas tá aí brincando. Mas tem uma coisa, eu não vim pra... Eu não vim pra não levar, não foi isso. Se eu não tirar a madura, eu tiro o vejo. Leva e madurece em casa. Eu trouxe a gente aqui agora. Mas essa daqui tá de vejo já, né Paulo? Agora também né, se cair uma jaca aqui, ninguém pega a madura. É, vai longe, vai longe. Pode ver que ali, ali também fogo. E você tirando de vejo pra comer em casa, é melhor do que madura, porque madura se amassa. É. Aham. Meu pai é louco porque jaca mole. Ele não quis vir não. Não, eu nem falei pra ele quando eu vi. Olha, tu pega ali. Eu falei pra ele, ele tava com o trabalhador, ele só tá limpando as matinhas dele. Aí eu não... Ela tá fazendo nem o que fez da corda. Isso aqui pra tu levar, tá bem de veinha, viu? E é no grau. O tamanho dela já tá dizendo que ela é gostosa. Oxi, essa aqui não tem as farinhas não, viu? Tu já, tu já, tu com essa variedade? Essa plantinha aqui? Eu já vi, já vi, né? Com esse, bota um caralho, esse aqui tem um caralho embaixo. É não? Esse aqui o pessoal costumam usar pra quem tem pedra nos rins. É. Aqui tem... É cana de que, Paulo? Cana de macaco. É conhecido como cana de macaco. Meu pai tava falando, minha filha, né? Ele fez o exame e acusou lá, né? A pedrinha. Aí ele viu no vídeo de seu mamé. Pois é, esse aqui. Eu tenho muito chá pra mim quando tá com pedra nos rins. É. É bom mesmo esse aqui. É. Ele dissolve, né? Dissolve a pedra e você elimina na urina. É o chá. É o chá da... Pega. Tu pode levar, puxar assim e rancar. Tu faz com a parte de cima e a parte de baixo. Embaixo tu planta. Puxa, vê se consegue rancar. Puxa rancar, deve passar assim. Ó. Puxa, eu vou levar pra plantar. Foi esse aí que meu pai tava falando, ó. É a cana de macaco, gente, ó. Isso aqui, na medicina popular, é usado pra combater pedra nos rins, né? Pedra nos rins, tá vendo? Você faz o chá. É claro, quando a pedra ainda tá pequenininho, né? Micro cálculo. Você faz o chá e ele ajuda a dissolver a pedra e a pessoa a eliminar na urina. Oi? Vou fazer o chá pra ele. A pedra pode ser do tamanho de uma jaca que sai. A pedra pode ser do tamanho de uma jaca que sai. E ele sai com a pedrinha. Tá muito madura, né, Paulo? Eu vou tirar só pra você filmar aí, talvez. Vai. Porque essa mola é muito madura. Ela fica, como é que se diz? Ardida. Ardida. Quando ela tá no fundo mesmo, eu vou tentar aqui ver se ela chega aí. Vai. Direitinho. Vai. Vem a jaca. Cuidado, vem cá. Pra não... Que só fica aí. Eita. Vai, Paulo. Ó. Essa tá madura. Madura. Ó que chega as abelhas todo mundo fazendo a festa. Não dá pra comer. Só que assim, ela não tá tão boa do que quando ela é no pontinho, sabe? Ela já tá passando do ponto. Tem mais, Paulo? Vou ter outra vez. Vai. Traz um aí. Rapaz, a gente pegou de errado aqui. A gente veio, ó. Eu pensava que ia ter muito aqui, viu? Mas esse ano carregou tão pouco, Lu. Mas tem ano que chega as pontas do galho e ele fica pesado assim. A gente chega aqui e tem quatro, cinco no chão. Lá em casa tem um pé de jaca mole, viu, chatinho? Só que ele... Quando ele tá maduro que vai tirar, é uma parte mole e uma parte dura. Tu já ouvi. Ah, não presta, não. Lá no meu pai. Mas fica boa, viu? Lá no meu pai tinha uma que era assim também. O filho envia a jaca da cena. É uma parte madura e uma parte verde. Tu viu como é que o Paulo faz aqui a emenda? Ele dá só uma voltinha, ó. Aí quando ele tá sozinho, ele mesmo tira. De cima ele balança assim e a corda volta. Quando o chão é pronto ou o chão... Tem que ser o chão pronto porque senão ele embola, né? Quando ele tiver uma espora aí no chão, ele tem sozinho. É, tá vendo? Mas pra tudo Deus mostra um jeito, né? Ah, ele vai ter que ir aprendendo, né? É verdade. Com a vida. Pra tudo que tem um jeito. Não achei nenhuma madura. Não, Paulo. Achou uma madura, né? É. Olha aqui. A madurinha é essa, ó. Vai ficar só. Desça aqui, ó. O Paulo tira pra seu Rafael levar pra Recife. Pra feira lá de Boa Viagem. Oxe, não parou não. O pessoal lá ama porque ela é pequenininha, boa pra venda. E é um baguinho bem pequenininho e docinho, viu? É vermelhinho e docinho. Não, Paulo. Vai pra aquela ponta não. Pelo amor de Deus. Vai pra aquela ponta não. 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 Não, não. Deixa pra lá, Paulo. Paulo, deixa pra lá. Vai retorar. Não, não. Ali tome, Paulo, Paulo. Bora, bora. A gente vai subir, Paulo. Que a gente vai comer lá em cima. Eu laçava ela aqui. É tirar ali fora. É. E tu laçava aí não, Paulo? Tem certeza que tu não vai sair. Não dá pra laçar não, Paulo. Pode ficar aí aí. Você vai fazer um short aqui. Tu vai bombar. Filme isso aí, pelo amor de Deus. Olha pra aí, Paulo. Filme isso aí, pelo amor de Deus. Eu não vou. Porque ela tá lendo. Meu Deus. Ela tá pagando tomar dinheiro. Tá. Mas ela tá amadruindo não, Paulo. Tá não. Ó, no meio ali, no meio daquele espalto tolinho. Um pezinho de manga espada, ó. Cheio de manga espada. No outro pé de jaca, não teve tanta jaca. Aí vem nesse aqui, que é um pezinho novo. Sim, sim. Mas o Paulo tá batendo ali pra ver se acha algum. Ô Paulo, esse daqui parece que tá amaduro do tamanho de nada. Tá amaduro, Paulo, essa pequenininha aqui. Será que tá, Paulo? Tá. Vencida. Mas tá amaduro, Paulo. Ô meu Deus. Isso é um dia de frio. Isso é um dia de frio. Olha o tamanho de frio. É um dia de frio. É um dia de frio. É um dia de frio. Mas tá amadurinha, Paulo. Ô meu Deus. Foi-se embora, gente. A nossa jardinha. Tá amaduro demais. Tá amaduro demais. Tava muito bom, parceiro, é verdade. Tava tão amaduro que caiu. Caiu. Cuidado, Paulo. Pega ali, Paulo, e abra pra gente ver se tem algum bagunque. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos experimentar. Não tá boa, não. Tá não. Tá quentinha, né? Não. Não tá amadurinha não, hein, Paulo? Não tá muito não, hein, Paulo? Mas a outra da 10 a 0 é isso aí. É porque como já passou do ponto, tá um pouquinho meio ardida, né? Paulo. Mas tá gostosa. Olha o tamanho de baguinho das jacas, gente. Como é que é o cuidado? Pode ser ruim? Boa, boa toda. Se essa aqui tá boinha assim, imagina a outra. Vou a outra. Tem uma coisa. Você leva essa jaca aí e come no dia certo. Quando tiver... Tu batendo, tu vê que tá molinha. Pra tu ver. Ela é deliciosa. Olha o tamanho de baguinho, gente. Ô Paulo, posso jogar dentro do secado? Joga aqui que eu corto ela. Dá uma cortadinha. Ela tá bem madura mesmo, mas não tá ruim, não. Na falta de outra... Já serve muito, né? Na falta de outra vai, mas não é falta. Ah, vamos embora. Vamos procurar outro pé agora. Deixa eu pegar aqui. Pega ali. Pega ali. Pega ali. Pega ali. Imaginaram essa aí mesmo, né Paulo? Vamos lá, gente. Esse aqui é o pé do saputi que a gente plantou. Já faz quanto tempo, Paulo? Já faz mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Aí esse aqui não é enxetado. Aí vejam só, ele é bem maior do que aquele que a gente mostrou, Mas não tem ainda. Não tá carregando ainda. Não tá carregando ainda. A diferença do enxetado, né? É. O enxetado ele adianta muito. É verdade. A produção, né? Menina, tá sedentária. Eu tô morrendo. Eu também. Eu já bota na... Ai meu Deus do céu. Vamos dar um pacote, né? Vamos dar um pacote. É o seguinte. Esse pé do abacate ele é diferente desse que tu juntou. Você não quer pegar uns dois não? Porque esse aqui eu acho até melhor do que esse aí. O que vai fazer? Ah, o do lado do barco. É. Deixa eu botar aqui pra ver. Vamos lá, gente. Vai chegar para o burro do brilho. O outro pé. Esse aqui já bebeu. É. 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 Eu não consigo fumar vitamina de abacate Eu amo A vitamina e o picolé O abacate é encostadinho com açúcar e leite É mais... Vitamina, nem dudu de abacate, picolé Eu já não consigo, tu acredita? Não Eu gosto de tudo de abacate Tudo Esses assim A manhã já está bom de fazer a comida Muitos já estão maduros Você já começou a falar de abacate? Não O filho de Cris Que faz faculdade Como é o nome? É guacamole Aí o professor dele veio um dia aqui Almoçar com a gente Aí ele disse que quando viesse da outra vez Ia fazer Eu tenho vontade de fazer, que é uma delícia Eu já fiz muitos vídeos ensinando É Eu nunca fiz Mas o abacate Ele é muito bom, né? O abacate é o pé de japa Eu nunca fiz abacate debaixo Tem muito abacate debaixo de pé de japa Tem um abacate debaixo de pé de japa Aí quando a gente veio limpar a gente trouxe uma jaca lá debaixo Aí a gente sentou aqui para comer O pé de jaca que ficou o Paulo deixou Essa mata de jaca aí É daquele pé É daquele pé É daquele mesmo pé lá debaixo, viu? Mas muitas vezes o pessoal diz aqui uma jaca boa Olha para aqui gente que maravilha Vai fazer dudu sorvete Fazer dudu sorvete A guacamole, né Katma? Vê lá a receita Se prestar eu mando um zap pra aqui Eita 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 Ela é fininha assim Mas ela é deliciosa É porque no verão Eita Mesmo tendo água lá Que a gente subiu que é água no esgoto da pia A gente bota para lá Não consegue, né? Nada substitui a chuva de verdade, né? Não, ela leva assim mesmo Corta a palma, corta essa palma preta Aí joga para o goi E essa aqui parece que ela é aquela prata legítima, né? É, essa aqui é prata mesmo Exatamente Já tá no contadelo Obrigada, olha por aqui já Já levou um triscãozinho ali Joga para a tua mãe para comer a mãe, vai? É, é, é Tá fria Tá fria Tem um aqui, tem um aqui Todo amarelo que eu joguei por goi Vai dar uma dura Tem um aqui A gente fazia com passada aí A gente fazia com o coxulho É fofo que fazia É fofo de vermelha Com um pedaço de coxulho Com uma farinha Com um coxulho Com uma comida Com a comida era mais boca E a gente fazia Ela quer com o coxulho E agora naquele tempo É horror Minha mãe veio falar Que fazia comida Já pateu um ovo para todos Hoje, se comparado, o pessoal está bem melhor, né? Antigamente era muito sofrimento. Eu já falei para o pessoal que eu vou gravar um vídeo e ela contar a história dela. Porque a mãe, ela foi a mais velha, foi a mulher, não foi a mulher. E ela dava comida a todo mundo para poder comer. E no final eu comia só farinha, eu comia pura para dar a carne do meu irmão. Era quanto irmão a senhora teve? Tem oito ou sete? É doze? Eita! E a do de Paulo que era onde? É porque ela criou, né? É, na família de Paulo eram onze irmãos. Aí passaram muita privação de muita coisa, né? E o de Paulo é novo, né? A senhora já é um pouquinho... Mas os mais velhos do meu também é? Os irmãos mais velhos de Paulo é mais ou menos na idade da senhora. Aos sessenta. Os sessenta e até quase o mesmo tempo. O sofrimento era quase igual, né? Era daquele chefe que nem ele está falando. Pense na tarde. Pense na tarde, pessoal. Olha para aquele, ó. Agora vou comer manga. Eu nunca comi essa manga. É manga pau, né? Palme. Palme. A bicha é boa, viu? Pense na mãe. Vou comer uma. Eita! Olha para aí. E a jaca também ali? Você não quer jaca mole, não? Não, eu não gosto de comer jaca essa hora, não. É da barriguichada. É. Eu também me odeio para essa tarde. Eu como de meia-noite aquela jaca qualquer hora. É mole essa jaca aqui? É mole. É pequenininha, né? Mas que manga gostosa é essa? Não é? E ela não tem fiofão? Não tem não. Mãe, ela tem gosto daquela manga. É dessa aqui, ó. E para mim é a melhor manga. Na minha opinião. Isso para fazer salada de fruta, não tem as pareias, não. Eu só plantar um caroço não dá não, né? Ela não. Isso vem nós. Mas vem nós. Mas talvez nós, né? É boa demais, viu gente? Muito gostosa a manga. Primeira vez para comer com ele. Mas também você vai comprar o pé, foi? Hã? Comprar foi com ele. Eu fui. Quando a gente chegou aqui, eu falei. E aí eu fui comprar. Comprar uma muda. Aí eu comprei. Pé de jambo. Dois pés de manga. E dois pés de saputi. Aí eu comprei com um Tony, né? Manga Tony. Aí veio essa daí. Veio dessa variedade. Um vídeo que eu estava vendo da menina. Eu vi. Ela tem uma plantação dessa manga. Essa eu nunca tinha visto. Por aqui não. E é porque a da senhora está mais verdinha. Ela tem gosto melhor de manga maranhão. Vamos falar de manga maranhão. Olha, ela é boa porque ela não é muito doce e enjoativo. Ela tem um azedinho. Eu acho ela boa porque ela não tem o fiapo. Não tem fiapo. Muito boa. Pode dar o abacate. Pode dar o abacate. Porque o abacate ele... Faz receita de sorvete de abacate. Faz receita de sorvete de abacate. É, Lu. Eu quero ver tu fazendo uma receita de sorvete, hein? Mas tudo de novo. Fazer receita de sorvete de sorvete de abacate. Eu vou botar no canal para para aprender. Aham. Mas eu posso fazer para os outros. O meu não gosto não de abacate sorvete. Só gosto de abacatezinho. Pode colocar. Vou mostrar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Muito bom. Andamos no cinto. Até encontrei o saputi com fruta que da última vez que eu fui. Ele não tinha colocado ainda. Ela vai levar aqui um pezinho de... para que a gente possa evoluir. E eu vou estar esperando vocês lá de braços abertos, tá gente? Com muito carinho. Né? Muito amor. Igual a Fátima recebe vocês no vídeo dela, tá bom? E é isso aí, pessoal. Agradecer aqui a Fátima mais uma vez, né Fátima? Nada, mulher. Pelo convite, né? De vir aqui na casa dela. O amigo Paulo. Que subiu do pé de jaca. A gente está convidando para a gente ir lá. A gente vai. A gente vai convidar assim. Amanhã. Não esqueça de deixar aquele like, hein? É isso aí, pessoal. Já vamos encerrando por aí. Por agora que a imagem está um pouquinho escura. Porque já está bem noitinha mesmo. Já a boquinha da noite, né? Como a gente viu. É verdade. Na outra oportunidade a gente pega um horário que fica um imagem bem legal para vocês. Tá certo, pessoal? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.